Quero alimentar o meu Flamingo! Esse é o doce de mirtilo favorito dele! Vou adicionar granulado! Olha só ele fazendo uma dancinha! Olha, ele já tá fazendo cocô! Cocô granulado! Eca, que cheiro horrível! A policial boa e o policial mal estão saboreando um suco de mirtilo fresco. Mirtilo! Oh-oh, o que ela vai fazer? Deixa eu pegar esse suco de mirtilo e substituí-lo por um falso! Ai, não! O policial do mal está bebendo direto da privada do Flamingo! Acho que a minha bebida só ficou com um sabor a mais... Hã? Essa não é a minha bebida! Ha-ha-ha-ha-ha! Eca! Não! Por que você tá rindo aí? Você fez isso? Você vai pra cadeia! Por favor, não brinda minha filha! Pois bem, vocês duas vão pra cadeia, então! Me solta! Vamos! Não seja tão duro assim! Ai, tô com tanta fome! Uau! Quantos cogumelos! Eu vou comer todos! Eu não sei se esses cogumelos são seguros, hein? E um cacto? Eu vou comer o cacto também! Oh-oh, não coma isso! Ai! Tem um espinho na minha língua! Socorro! Onde está o bandido? Quê? Minha língua! Espera! Eu vou tirar com um alicate! Não! O que é aquilo? Não traga isso perto de uma criança! Vai! Pobrezinha! Isso deve ter doído! Não se preocupa! Eu tenho um kit de primeiros socorros! A bomba! Vou usar isso pra bombear o espinho! Nem doeu! Ufa! Eu tô feliz que funcionou! Eu adoro pirulitos! Oh! Um rato! Ai! O pirulito deu um mergulho feio no cocô! Ah! O que foi? Meu pirulito tem cocô! Ai! Que nojo! Quer um pirulito peludo? Mãos ao alto! Ah! Não atira! Tire esse pirulito da criança! Ah! Ai, não! Ela realmente vai atirar no policial do mal? Ah! Ah! Por favor, não atire em mim! Eu tenho filhos! É só uma arma de pirulito, bobinho! Peguei vocês! Quê? Eu tô fora daqui! Nós pegamos ele, não é? Você gostou da sua nova arminha de pirulitos? Aham! É tão divertida! Ai não! Eu deixei cair! Mas olha! A arma protegeu meu pirulito! Bem! 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 Ah! Você me pegou! Ok! Aqui está o seu almoço saudável! E é melhor comer a maçã, hein? Não! Ai! Oh! Oh! O que foi? Meu dente tá mole! Ai, não! Espera aí! Deixe eu puxá-lo! Vamos! Não tenha medo! Sem chance! Entendi! Então vamos retirar com isso! Ha ha ha! Isso vai ser bem mais fácil! Não, não, não! Fique parada! Para com isso! Sai daqui! Deixa que eu cuido disso! Ufa! O que a gente faz com o seu dentinho, hein? Vou tentar retirar com cuidado! Não! Vai doer! Como eu posso arrancar o dente dela rapidamente? Já sei! Um arco e uma flecha? Vou enrolar uma ponta do barbante em volta da flecha e então vou enrolar a outra ponta em volta do seu dente! Nada é mais rápido do que uma flecha voadora! Só preciso ter certeza de que o barbante está seguro em volta do seu dente! Isso vai resolver! Pronta? Bora! Funcionou! O dente caiu! Ai, não! A pobrezinha está doente! Esse catarro foi longe, hein? Ufa! Tá cheio de germes! Luvas? Check! Xarope pra tosse e óculos de segurança? Check! Proteção completa! Tenho que me apressar! Ai, não tosse em mim! Você tem que tomar o seu remédio! Eu não quero remédio! Ah, então é assim! Eu vou colocar o remédio em uma seringa, então! Essa agulha vai doer mais! Ho, ho, ho! Não! Isso é tão assustador! Para, para! Ai, meu Deus! Para com isso! Eu tenho uma ideia melhor! Um pote azedo! Vou substituir os doces por xarope pra tosse! E vou adicionar granulados pra deixar mais divertido! Olha, você pode mergulhar seu pirulito no doce de morango! Experimenta! Hum, que delícia! Eu sabia que esse truque ia dar certo! Vamos, Barbie! Vamos! Ai, não! Ela caiu! Bip, bip! Para! Escuta passando! Oh, você arrancou a cabeça da minha Barbie! Oh, o que foi isso? Por que essa garota tá chorando? O que foi? Você quebrou a cabeça da minha Barbie! Hora de chorar! Eu vou consertar! Olha, você tem outra boneca! Vou arrancar a cabeça dessa boneca e dar um novo corpo pra Barbie! Perfeito! Que assustadora! O que você fez dessa vez? Ela não gostou da nova Barbie! Ah, que horror! Precisamos de um novo plano! Pikachu! Isso me deu uma ideia! Desculpa, Barbie! Temos que cortar o seu cabelo! Tenho que cortar todo o seu cabelo! Agora que ela está careca, será mais fácil enrolar a massinha em volta da cabeça e do corpo! Parece que a Barbie tá se transformando em outra coisa! Em seguida, vamos dar ao corpo um banho de tinta amarela! Então, polimos com um pincel! Vamos dar olhos adoráveis, nariz, sorriso feliz e bochechas coradinhas! Aposto que você já adivinhou quem é com essa cauda e essas orelhas! É o Pikachu! Uau! É o Pikachu, meu novo amiguinho! Ufa! Excelente ideia! Ah! Eu não quero comer esse mingau de vermes! Tô com sede! Vou beber um pouco de água da torneira! Isso me parece mais com um molho de soja! Eca! A água tá suja! Nada supera o bom e velho sushi! Ahn? Hã? Posso ter melhores condições de comida e de água? Mas eu tô com fome! Ah, ok! Me dá o seu mingau e toma isso aqui! Hã? Vou enrolar o mingau em uma bola de sushi! E usar as pernas da Barbie como pauzinhos! E a sua refeição tá prontinha! Você até pegou o seu shoyu! Mergulhe aqui e coma! Eu não quero! Uuuuh! Eu disse pra comer! Não! Não desperdice a comida! Não! Ei! O que você tá tentando dar pra ela? Me dá isso! Eu disse daqui! Um chefe deve provar a sua própria comida, não é mesmo? Você é um policial, não é um chefe! A água tá tão suja! O que eu faço? Já sei! É hora de fazer alguns trabalhos manuais! Vou cobrir a parte superior de uma garrafa d'água com lenço de papel e prender com um elástico. Vire de cabeça pra baixo e coloque em um vaso. Junte um punhado de areia azul e coloque na garrafa. Agora vou adicionar algumas pedras. E cascalho colorido! Prontinho! Parece perfeito! Por último, vou adicionar a água suja. É um purificador de água instantâneo! Ah! Ficou incrível! Vamos ver se funciona! Olha só! A água tá cristalina! É seguro beber a água agora! Uau! Saúde! Belo truque! Não espanta que seja difícil achar a chave certa! Ah! Eu quero esses squishies! Tudo bem! Hora de comer! Mingau com cobertura de vermes! Mas eu não quero comer isso! Ei! Cuidado! Apertou os dedos dela! Ah! Caramba! Meu Deus, deixa eu ver! Ai não! Que horrível! Vamos cobrir isso com uma luva de boxe! Aqui está a campeã! Hã? O que tá acontecendo? Ela tá treinando pra ser boxeadora! Eu não acredito! Deixa eu ver! Não! Você tá ferida! O que você fez? Eu sinto muito! Foi a porta! Squishies? Hum... São macios! A policial boa está tramando alguma coisa! Vou colocar os squishies nas grades da prisão! E um na fechadura também! Tão molengos! E mais um aqui... E aqui! Os squishies não deixam a porta bater! Que legal! Isso é contra as regras! Temos que trancar essa porta! Você fala demais! Talvez precise de um lanchinho! Hum... Eu tô com tanto medo! Oh! Luzes apagadas! Vai dormir! Eu odeio ficar no escuro! Eu não sei se eu consigo dormir! O que é esse barulho? Ela não sabe que não pode pendurar o pé pra fora da cama se não o monstro vem! Lá vem ele! Ai não! Ele vai pegar o pé dela! Hã? Ah! Socorro! Tem um monstro aqui! O que foi esse barulho? O que você tem? Tem um monstro debaixo da minha cama! Monstros! Monstros não existem! Ok! Espera aí! Eu trouxe companhia pra você! Vem aqui! É... E aí, garota? Esse prisioneiro parece um gangster! Eu vou ler algumas historinhas assustadoras pra você! Oh, sim! Deixa eu te contar uma história sobre um monstro gigante! Você tá me assustando! O monstro está de volta e trouxe um amigo! Hã? Ah! Sai daqui! Tô com medo! Eu também! Eu acho que esse prisioneiro não é tão durão, afinal! O que tá acontecendo? Por que vocês estão gritando? Tem um monstro debaixo da cama! Como nos livramos de monstros! Já sei! Vou levar esse pote! Obrigadinha! Primeiro, vou colocar bicarbonato de sódio na jarra! Depois, vou adicionar óleo vegetal e encher até a borda! Agora, coloque um pouco de vinagre em uma tigela separada e adicione corante alimentar verde! Agora, vai misturando! E despeje tudo na jarra! Parece lava, né? Hum, melhor ainda! Coloque o pote em cima de uma luz e é uma lâmpada de lava! Uau! É uma lâmpada de lava! Olha só pra essas cores! Amei! Funcionou! Shhh! Ela tá dormindo! O que você ainda tá fazendo aqui? Volte pra sua cela! Tenho que ir! Eu preciso fazer cocô! Concentre-se! Ah! O cocô saiu! Ai não! A descarga tá quebrada! Alerta vermelho! O banheiro tá entupido! Não podemos ter cocô inundando essa sala, hein? O que aconteceu? Uou! O que você fez? Não podemos simplesmente fechar a tampa? Tenho que fechar isso com fita adesiva! Não! Inútil! O que tá acontecendo? Olha isso aqui! Ai meu Deus! Sai daqui! Eu vou cuidar disso! O que eu faço? Oh! Vamos verificar o tanque! Como suspeito! Está sujo e cheio de lixo! Ainda bem que eu tenho uma bomba sanitária! É só colocar e observar como ela limpa o tanque de água! E não se esqueça de dar descarga! Tchauzinho, cocô gigante e brilhante! Ninguém quer você aqui! Eita! Eu não acho que esse cocô vai caber no cano! Vou pegar com as mãos! Que nojo! Agora um pouco de espuma de limpeza! Dê um bom spray giratório no meio e em seguida adicione algumas cápsulas misteriosas! Cápsulas misteriosas? E agora? Bem, temos que colocar um pouco de sabão, é claro! Por que você não tenta? Isso é divertido! Açúcar, tempero e tudo de bom! Tantas bolhas! Saúde! Ok! É hora de misturar tudo! Olha! As cápsulas misteriosas eclodiram! Vamos enxaguar e descobrir o que são! Squishies de ursinhos de pelôcia! Ai, eu vou cuidar deles! Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Hum, que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui! Vamos limpar seus pés! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Vamos lá! Aqui, essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Que incrível! Agora, pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a Molly! Hum, qual eu uso? Aham! A seringa gigante! Ai, isso é tão assustador! Preparada? Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera... Isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador! Mesmo com uma agulha! Olha! Um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! Preciso usar o banheiro! Isso é uma cobra? Que surpresa venenosa! Ah! Deixa eu passar a mão nela! Eu não acho que isso é uma boa ideia! Ah! Ela me mordeu! Eu ouvi um grito! Oh, querida! Isso é uma picada de cobra! Isso pode ser venenoso! Deixa eu ver! Ah! Precisamos de um band-aid! Ah! Já sei! Eu lembro que eu tenho uma velha ferida bem aqui! Ah! Peguei! Isso parece mais venenoso do que a picada da cobra! Pronto! A mordida tá coberta! Você tá louco? Você vai passar uma infecção pra ela! Sai pra lá! Ei! Agora uma solução adequada! O bombeador! Eu vou usar isso pra extrair o veneno e aplicar um spray antisséptico pra não inchar! Vou finalizar com o lindo band-aid da Hello Kitty! Tcharam! Eba! Eu me sinto bem melhor! Você foi tão corajosa! Deixa eu tirar isso! Ah! Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita! Tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de lego! A mole acabou de engolir um lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Oh, não! Cospe! Cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora o chocolate lego tá pronto! Uau! Todos parecem legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! Hum, é o melhor chocolate lego de todos! É bom, né? Ei, tira sua mão daí! Médico bobo! Hã? O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok, qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa, é um ouriço! Ih, essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! É hora de dormir! Ou a hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai, como eu convenço ela! Ai, esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tó! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cárie no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Eu quero comer algumas batatinhas! Com essas mãos sujas? Eu posso pegar várias de uma só vez! Hum, que delícia! Ei, de quem é essa mão? É o médico mau! Eu também gosto de batatinhas! Não! Solta essas batatas sujas! Elas estão nojentas! Ah, que nojo! Olha, suas mãos estão infestadas de germes! Que tipo de médico você é? Ei, é inofensivo! Viu? Você vai lavar as mãos agora mesmo! Aqui, toma esse sabonete! Ai, que chato! E eu não gosto desse cheiro! Não quero! O que eu faço? Espera aí! Um pano? Um pano e uma caneta? Vou desenhar carinhas fofas no pano e molhar com sabão! Agora coloque sobre o rosto e sopre! Eu tô soprando folhas! Uau, isso é bem divertido! Você pode aproveitar e lavar as mãos também! Pra não desperdiçar essas bolhas de sabão, né? Isso mesmo! Bom trabalho! Prontinho! As minhas mãos estão limpinhas! Bom trabalho, Molly! Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uau, isso é um batom! Quero provar! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Outro batom? Essa criança danada! Ah! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum, já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! Nham! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Uma espinha? Alguém vai ter uma manha ruim! Não! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Problema em dobro! Meu Deus! Ai! O que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok, agora a gente espera! Preparada? O seu mal! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa! Um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Ah, querida! Você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não! Não? Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinhos de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok, esse truque vai funcionar! Aqui, mole, coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Vamos ver os resultados! Cuidado! Uau! Ai! O que foi isso? Uma poça de slime? Uau! O que aconteceu com você? Eu tô encharcada de slime! Eu tô com resfriado! Precisamos fazer alguma coisa! Coloque esse prendedor de roupa no nariz pra não espirrar mais! Mas eu não consigo respirar! Essa não é uma boa solução! Tudo bem! Eu vou ajudar você a se sentir melhor, tá bom? Isso é um chapéu de papel higiênico? Vai! Tenta puxar um... Foi fácil! Agora eu tenho acesso instantâneo ao papel! Prontinho! Bom trabalho! Tanto faz! Eu vou sair antes que eu tenha que limpar! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! E você? É, tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! O que? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Uau! Isso é slime! Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Uuuh! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Eita! Por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Tcharam! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Hum! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá comendo de novo! Minha nossa! Isso é um vampiro? Que barulho é esse? Tem alguém aí? Olá! Eu não tô vendo nada! Atrás de você! Sinto uma presença atrás de mim! Ah! Eu vou te comer! Ei! Deixa ela em paz, garota morcego! Hã? Eu tava só brincando! Uma arma de alho? Pega isso! Queima! Você tá bem? Precisa de uma luz? Essa lanterna é muito chata! Nossa! Uma luminária de Barbie! A Molly vai ficar muito feliz! Fiz com certeza! Boa noite! Fica tudo melhor com a Barbie! Aham! Quero cortar o cabelo da Barbie! Um pequeno corte aqui! Ai! Cortei o dedo! Papá! Eu me machuquei! Sinto o cheiro de sangue! Uau! Comida! Me dá esse dedo aqui! Papá! Você tá me assustando! Não! Não coma ela! Eu trouxe pra você um pirulito com sabor de sangue! Não! Que delícia! Agora vamos colocar um band-aid! Não! O que eu posso fazer? Ah! Tive uma ideia! Pegue o curativo e uma caneta! Eu quero desenhar algo divertido! Começando a parecer familiar! Hum! É um unicórnio! A Molly vai adorar! Mais uma coisinha! Eu preciso cortar as pontas pra envolver com cuidado o dedo dela! Prontinho! É um unicórnio! Amei! É hora de dormir! Aqui está o seu travesseiro! Vai! Deita! Aqui? Mas é um caixão pra vampiros! Vou fechar a tampa agora! Não! Eu tô com medo! Boa noite! Eu deveria trancá-la pra garantir que ela tenha uma ótima noite! Molly! Opa! Tenho que esconder isso! Você prendeu a Molly aí dentro? Ai meu Deus! Sai da frente! Tanto faz! Molly! Você tá aí? Papai! Eu fiquei tão assustada! Você é uma vampira tão má! Eu tava só tentando ajudar a menina a dormir! Vamos! Eu vou cuidar de você! Que tal um cobertor de unicórnio? Unicórnio! Ah! Que colorido! E elas viveram felizes para sempre! Ah! Ela já tá dormindo! Boa noite! O senhor Flamingo tá com fome! Vou dar a ele pasta de Nutella! Aqui está! Agora alguns granulados! Nham, nham, nham! Hã? Ai não! O senhor Flamingo precisa ir ao banheiro! Ele teve uma digestão super rápida! Tarde demais! Meu vestido! Aaaaaah! O que é isso? Você perdobou meu sono! Hã? Você precisa de um vestido novo? Já! Linha e agulha? Parece que tem que ser uma linha mais fina! Ah! Já sei! Hora de improvisar! Vou usar minhas prensas como agulhas de tricô! Prontinho! Uma capa de vampiro de grife! Experimente! Não gostei! Tá muito apertada! Meu modelo perfeito! Ah! Desde quando ela gosta de moda de vampiro? O que é isso? Isso é cocô no seu vestido? Não se preocupa! Vou dar um jeito! Vai fazer o que com a toalha? Só preciso colocá-la sobre a mole primeiro! E agora vou fazer um buraco pra cabeça! E mais dois pros braços! E lá vamos nós! Finalizar com uma fita bem bonita! E você parece uma boneca! A moda Barbie nunca decepciona! Ah! Que sem graça! Vou dormir de novo! Essa doeu! Eu perdi meu dente! O que que tá te incomodando? Deixa eu ver! Ei! Seu dente tá quebrado! Já sei o que fazer! Mãos na massa! Enrolamos um pouco de fio em volta do dente pra puxar! Pronta! Não! Vai doer! Não seja um bebê! Vamos usar a porta! Ai! Ai! O que foi isso? Essa vampira! Vou assustá-la com uma cruz falsa! Xô! Ah! Tira isso daqui! Vai embora! Tá tudo bem! Eu tô aqui agora! Tenho um plano melhor! A Barbie Dentista chegou! Bem, essas ferramentas parecem meio assustadoras! Não! Ai, como eu faço pra convencê-la? Espera, tive uma ideia! Vou decorar as ferramentas com borboletas! Um pra pinça e o outro pra escavadeira! Uau! Uma borboleta! E o seu lindo sorriso está de volta! Preciso escovar os dentes! Nossa! Parece que tem uma escova na pasta, né? Vai sujar o chão! Ai, cuidado! Ai, o que tá acontecendo? Você, me dá isso aqui! Ei! Olha esses seus dentes sujos! Ei! Eu vou te dar novas presas! É difícil de morder! Uma verdadeira vampirinha! Preparada? Ganha quem tirar mais pasta de dente! Ganhei! Haha! O que aconteceu com seus dentes? Por que você tem presas? Porque somos gêmeas! Né? Isso é nojento! Eu tenho o que você precisa! Uma escova de dentes de unicórnio! Diga! Ah! Oh! Deixa ficar aí um pouquinho e... Tcharam! Seus dentes estão brilhando! Isso sim é um sorriso de Barbie! Uuuu! Que difícil! Ai, finalmente! Eu preciso de papel! Essa garota precisa de um botão de parar! Daqui a pouco vai virar uma múmia! Uuuu! Ah! Puxei muito papel! Espera! Molly! O que você fez? Olha só pra você! Vamos limpar todo esse papel! Uuuu! Quanto papel! Que bagunça! Bem, é melhor eu dar um jeito nisso aqui! Agora ela não faz mais! Ai, que vontade de fazer xixi! Hã? O que é isso? Barbie! O que foi? O que você fez? Podia tê-la machucado! Ai! Que afiado! Já sei! Um balão? Vou te mostrar como limpar! Basta pegar um pedacinho de papel e limpar com um toque suave e único! Que fácil! Né? Na próxima você já sabe! Tá bom! Minha vez de usar o banheiro! Ei! Mais privacidade, por favor! O caixão abriu sozinho! A babá vampira está acordando! Ah! Bom, o que é isso? Isso é doce? Tampa fechar! Cuidado! Ai! Você machucou meus dedos! Eu amo essa parte! Babá, eu machuquei! Que irritante! Eu disse que eu tô machucada! Socorro! Tá bom, já chega! Cala a boca! Molly, voltei! Uau! Isso não é comida! Ah, não! O que há de errado com a sua mão? Um macarrão de piscina? Já sei! Vou cortar o macarrão de piscina! Parece perfeito! Agora vou usar como uma proteção pra quando você fechar a tampa não esmagar nenhum dedo! Posso não! Agora, quanto ao seu hematoma, vamos borrifar um remedinho! E aqui tem um pirulito por você ter sido muito corajosa! Epa! Que delícia! E M&M's! Ah! E agora, suco de morango! Ok, vou colocar agora! Ah! Qual é o próximo? Deve ser isso aqui! Ei! Esse é o meu Pikachu! Devolve! Não! Nossa, o Pikachu vai dar uma voltinha! Você arruinou o meu Pikachu! Olha o que você fez! Você transformou ele em sobremesa! O que foi? Ah, pobre Pikachu! Poxa, eu não queria! Espera! Olha pra esse leãozinho fofo! Leão? Parece fofinho! Não! É um leão monstro! Ah, que bizarro! Eu perdi o meu brinquedo! Não se preocupa, eu tenho um plano! Primeiro, vou cortar um pedaço de fita! Isso deve dar! Vou preencher metade da fita com uma cor vermelha! Colocar um canopo de metal no meio da fita e encher como um balão! Agora que se tem o formato de uma bola, só preciso desenhar mais algumas formas! Parece familiar, né? É uma pokébola! Cada pokébola vem com um pokémon! Parte outro pedaço de fita e preencha com um amarelo! Faça bolas de tamanhos diferentes e depois junte-as pra formar um corpo! Não se esqueça das orelhas, hein? Agora é hora de desenhar o rosto e aqueles olhos brilhantes! O Pikachu tá quase pronto! Ele só precisa de uma gravadinha! Tadá! Que fofinho! Um Pikachu e uma pokébola! Uau! O Pikachu é tão molinho! Amei! Tenho que pegar esse pokémon! Hã? Hã? Ai meu Deus! São vestígios de mão sangrentas! Cadê a comida? Uh, espera! É a mole? É só tinta! Oi, babá! Você tem que se limpar agora! Não quero! Vai tomar banho! Já! Eu tô me divertindo! Vou preparar sua banheira! Vou enchê-la primeiro! Eu não acho que sangue seja um bom agente de limpeza, hein? Claro, um patinho malvado! Vamos, entra! Ah, a Molly vai tomar banho no sangue? Que foi? É normal! Parece um sacrifício! Eu cuido disso! Tive uma ideia! Uau! Bolhas! Vem aqui! Tem mais bolhas aqui! Melhor ainda, é uma nuvenzinha de banho! Olha! Ela está se espalhando como um arco-íris! Banhos coloridos são bem mais divertidos! E aqui tem mais bolhas espumosas! Você está se divertindo? Sim! Testa da bolha! Uhul! Ah, que sem graça! Ah! Eu ouvi alguma coisa! O que foi? Tem alguma coisa no armário! E se for um monstro? Olha só esses olhos assustadores! Babá! O que foi? Tem um monstro no meu armário! Eu juro! Estava logo ali! Talvez eu possa assustar ele com os meus movimentos de dança! Olha só esses movimentos! Ou melhor, vou bater nele com um bastão! Vem aqui, monstro! Cuidado! Saia! Não! Para, doida! Você quase machucou o ursinho dela! Ai, meu Deus! Que boneca violenta! De qualquer forma, olha, o seu ursinho está seguro! Eu ainda estou com medo! Sério? Já sei! Esse cobertor de unicórnio vai te fazer feliz! Olha que confortável! Combine-o com uma lâmpada noturna e você vai estar super protegida! Dormir enroladinha sempre salva o dia! Cadê o papel dessa casa? Cuidado! Ai, minha mão! Calculando o nível de dor! Porta malvada! Você não machuca a minha dona! Nossa! A Megan tem as habilidades do Hulk! O que aconteceu com a porta? Megan! Para com isso! Devolve essa porta! Ah! Você poderia pelo menos colocar de volta! Foi um treino e tanto! Agora é hora de resolver o problema! Eu só preciso de um macarrão de piscina e então vou cortá-lo no meio feito um pãozinho! Ele se encaixa na borda da porta e então ela não fecha totalmente e todos os dedos estão seguros! Que inteligente! Agora vamos colocar gelo nesses dedinhos, tadinhos! Legumes para o almoço! Hã? Quê? Eu disse nada de chocolates antes do almoço! Olha o que ela fez! Eu juro! Eu não tenho mais chocolate! Então o que é isso na sua cara? Examinando os arredores, procurando por açúcar, açúcar detectado! Te peguei! O que ela vai fazer com o Luigi? Primeiro vamos ouvir o seu batimento cardíaco! A anomalia está no estômago! Estou feliz por ter a oportunidade de abri-lo! Preciso abrir seus pontos antigos primeiro! Eu posso detectar algo dentro! Uma barriga sorridente! Eca! Eu tenho que abrir também! Os chocolates foram encontrados! Assim como eu detectei! A brincadeira acabou, Melanie! Como você explica isso? Ai, droga! Meu Deus! Tenho que jogar todos esses M&M's fora! E pra garantir que você vai ficar sentada e comer sua salada, vou te prender na cadeira! Você não tem escolha a não ser comer uvas! Não! Ah! Ok! Tenho algumas cenouras também! Ursinhos de goma são os favoritos da Melanie! Mas a Megan sabe disso? Isso são doces! Eita! Uma faca? Não me diga que ela vai machucar a Melanie! Eu não disse sem açúcar? Você é tão cruel! O que tá acontecendo aqui? Por que é que esse saco de doces está preso na parede? Ai, pobrezinha! Não chora! Aqui está um pirulito! Aqui está um pirulito! Obrigada, babá! Não! O pirulito tá todo achatado! Chega de açúcar! Tudo bem! Vou pensar em algo, tá? Ah! Aquarelas! Quer fazer alguma coisa legal? Vem aqui! O que é que a babá vai fazer com as aquarelas? Vamos tirar todas as tintas! Enrolar em uma bola e achatar! Certifique-se de que está redondo como a aquarela! Então, diminua! Perfeito! Essa é a maneira perfeita de esconder seus doces! Vamos lá! Cada um tem um! Tchim, tchim! Perfeito! Que delícia! Opa! Lá vem a Megan! Hmm... O que vocês duas estão fazendo? Elas parecem estar pintando alguma coisa! Ótimo! Essa foi por pouco! A babá e a Melanie estão brincando de pique-esconde! Cadê a babá? Buu! Te peguei! Eu vou te pegar! Haha! Pode tentar! Eu tô chegando! Pronto! Peguei! Ups! O que foi? Do que vocês estão brincando? Eu quero entrar no jogo! Tá bom! Te peguei! Corra! Meu Deus! A Megan acabou de se transformar em um predador selvagem! O que foi? Opa! Parece que alguém é fã da Vandinha! Ela conseguiu todos os detalhes! Até a roupa escura! O que você está vestindo? Eu quero parecer a Vandinha! Eu sou muito fã! Escuro e emo? Sim! Eu pareço com ela? Eu não aprovo isso! Limpe sua maquiagem! Eu não quero! A Megan transformou a Melanie numa boneca como ela! Shhh! Apenas finge que tá bom! Parece que a Melanie vai sair hoje! Mas ela não parece gostar muito desse chapéu! Ups! Onde está o seu chapéu? Não sei! Perdi! Tudo bem! Eu posso fazer um pra você! Só preciso de uma manga do meu boletom! Vou amarrar a parte de cima com um nó! Um pouco mais apertado! Prontinho! É um gorro instantâneo! Experimenta! Ficou pior que o outro! Você também precisa de um lenço! Eu não quero que você sinta frio! Isso deve ser o suficiente! Frio ela não passa, mas vai tropeçar porque não consegue ver! Babá! Tem uma farpa aqui! Ai, meu Deus! O nível de dor está alto! Eu detecto uma ameaça! Vou pegar o kit de primeiros socorros! Eu vou pegar o alicate! Isso parece doloroso! Você vai usar um alicate pra isso? Sem chance! Hoje não tá sendo fácil pra Melanie! Essa farpa parecia solitária! Então ela pegou outra! Cadê? Achei a bomba! Tenho que me apressar! Essa bomba vai puxar a farpa pra fora! Não se preocupa com o machucado, querida! Eu tenho um spray pra tratá-lo! E um lindo band-aid da Little Miss pra cobrir a ferida! Uhul! Perfeito! Que bom que tudo terminou bem! Uau! Que Barbie linda! Opa! Que desajeitada! A Barbie tá em apuros agora! Isso não tava na nossa lista de tarefas pra hoje! Ai, minha Barbie! Megan! Você pode consertar? Uma boneca quebrada? Eu sei o que fazer! Onde você tá levando ela? O que a Megan tá fazendo com a Barbie? Esse não é o tipo de operação que eu esperava! Ai, minha nossa! A Barbie tá sendo martelada! Hum, tem algo de interessante acontecendo aqui! Sua boneca está pronta! Quero apresentá-la à Barbie Robô! Você gostou? Ela é igualzinha à minha boneca Barbie! O que tá acontecendo? Temos duas bonecas robôs agora? E aí está a Barbie quebrada! Já sei como consertá-la! Primeiro, tenho que cortar todo o cabelo dela! Preciso garantir que o cabelo dela não me atrapalhe! Não se preocupa! Ela não vai ficar completamente careca! É assim que se faz! Agora, vamos juntar todo esse cabelo, colocar uma massinha achatada e enrolá-la na cabeça da Barbie! Quero ter certeza de que vai ficar bem enroladinho! Os membros da Barbie ainda são úteis, então vou prendê-los na parte superior e inferior da bola! Que criativo! Vou cobrir todos os membros dela com massinha! E olha só que brinquedo fofo! Uau! Eu quero brincar com esse cara! Hum, obrigada, babá! Que bom que gostou! Ela escolheu aquela coisa em vez da minha criação! Saia da minha frente! As Barbies têm uma vida tão difícil! A Melanie tá com uma forte dor de barriga! Ainda bem que as babás dela estão aqui pra ajudar! Vou chamar um médico! Olá, gorotinha! Não se preocupe! Tenho as ferramentas certas pra cuidar de você! Deixe eu ver o que tem de errado com seu corpo! Hum, a situação é ruim! Precisamos fazer uma injeção! Eu odeio agulhas! Ameaça detectada! Não machuque a Melanie! Quem diria que a orelha do médico poderia esticar feito um balão! Essa boneca robô voltou! Algumas gotas de água devem desligar você! A água é detectada! Meu sistema está com defeito! Funcionou! Mas o médico tá com uma orelha de abano! Eu vou dar o fora daqui! O que é que a babá vai aprontar? Borboleta na seringa? A agulha não parece tão assustadora agora, né? A borboleta só vai te dar um beijinho! Feito! Só isso? Nem doeu! Parece que depois do susto, tudo terminou bem! Um delicioso algodão doce combinado com um brinquedo? Olha que legal! Ups! Ela apertou demais! E lá vai o algodão doce! Eca! Meu algodão doce tá tão sujo agora! O que há de errado com seu doce? Detectando... Sujeira! Isso é fácil! Nós só temos que limpar! Aprendi que os humanos gostam de limpar as coisas com água! Então é isso que faremos! Era pra derreter? Algo está acontecendo comigo! O algodão doce da Melanie já era! Ah não! Que azar! Parece que a Mega não foi construída pra ser a prova d'água! O que tá acontecendo? Doces sujos? Eu tenho uma solução pra isso! O que é isso? Parece legal! Uau! Tem um pirulito dentro! Esse cara aí é o único protetor dos pirulitos! Hum! Legal! Alguém leva a Mega não a um mecânico! Bem-vindos ao desafio de transformação da Barbie! E a minha Barbie? Bruxa! Vão me livrar das suas espinhas! Mas primeiro precisamos fazer algo sobre esse nariz! Tomara que essa lixa de unha diminua esse nariz pontudo! Hum! Acho que tá funcionando! Perfeito! Mas e as espinhas? Oh! Vou usar o meu catarro! Podemos usar como uma máscara facial! Olha que multifuncional! Vamos ver... Funcionou! Eca! Agora vamos ver as espinhas na sua bunda! Vou ter que estourar do jeito tradicional! Uuuh! Que bagunça! Vamos! Eu sou uma especialista em estourar! Isso vai acabar rapidinho! A primeira coisa que precisamos resolver são essas espinhas! Ai, não! Deixa eu tentar estourar! Eca! Olha todo esse pus! Agora não é hora de brincar com massinha! Essa mascarazinha facial é a solução! É do tamanho perfeito pro rosto da Barbie! Coloque suavemente! Tudo limpinho e hidratado! A Scarlett seria uma excelente dermatologista! Hum... Tente alguma coisa mais higiênica da próxima vez, Camila! O que a gente faz com esse cabelo emaranhado? Você não me deixa escolha a não ser cortá-lo! Hum... Prontinho! Agora vou raspar o resto! Uma careca também é estilosa, sabia? Não! O que você fez com o meu cabelo? Prontinho! Agora me dá esse balão! Vou cortar a ponta e envolver no seu couro cabeludo! Depois vou passar cola quente por cima! Você não vai sentir nenhum calor! Mole, mole! Claro, você precisa de cabelo! Então vou te dar um pouco do meu! Não importa o quão grosso e longo você precise que seja! Acho que isso vai dar! Vou começar a enfiar no seu couro cabeludo agora! Até que você tenha uma cabeça cheia de fios! Você parece uma estrela! Uhul! Desenhar é divertido! Mas talvez certifique-se de organizar antes, tá? Ou você acidentalmente tingirá o cabelo da Barbie! Socorro! Ai, não! Desculpa! Eu vou consertar, tá? Aham! Só preciso de um pote onde dê pra mergulhar a Barbie! Isso! Você se encaixa perfeitamente aqui! Agora prepare-se para um banho de leite bem chique! Tenho certeza de que você pode prender a respiração um pouquinho, né? Vou misturar algumas gotas do corante vermelho! E agora vou fechar o pote! E dar uma sacudida, sacudida, sacudidas! Mais um pouquinho! Pronto! Vamos ver o resultado! Uau! Olha esse seu cabelo rosa! Que lindo! Literalmente tirou o fôlego da Barbie! Tive outra ideia! Vou usar isso aqui pra deixar o cabelo dela parecido com o de uma sereia! Apenas algumas joias aqui e ali e... Prontinho! Nunca é fácil cortar o próprio cabelo! Mas parabéns à Camila pela sua dedicação e sacrifício! Lábios carnudos! Ai, meu Deus! Os dentes da Barbie estão tão sujos! Ainda bem que sempre tem uma pasta de dente comigo! Pode limpar todo o rosto dela também! E uma escova de dentes com certeza vai tirar toda a sujeira! As bonecas Barbies precisam de algo pra manter a pele fresca! Ups! Você precisa usar aparelho! Hum! Ah! Olha o que eu tenho aqui! Um brinco de metal! Eu só tenho que esticar um pouco... E isso pode funcionar! Seus dentes serão branquinhos e perfeitos em pouco tempo! Selfie! Vamos pregar uma peça na Barbie! Olha como eu sou rápida! Ah! Ah! Para! Olha! Uma parede de tijolos! E lá vai ela! Ah! Meu Deus! Seus dentes! Ah! Foi mal! O que eu faço? Aqui! Deixa eu aplicar esmalte nos seus lábios! Vou deixar seus lábios rosados e carnudos de novo, tá bom? Só precisamos dar uns retoques e agora você tem belos lábios carnudos dignos de selfie! Apesar da pegadinha irresponsável da Scarlet, fica aqui meus parabéns a Camila! Eu fiz uma grande bagunça com todas essas cascas de nozes! O que é isso? Um bebê rugi-wug? Isso me deu uma ideia! Vou dar à Barbie uma barriga de bebê também! Vou derramar cola quente do tom da pele dela por toda a parte! Eu sou uma gênia! Que truque inteligente! Prontinho! Até as bonecas Barbie recebem ligações da mãe natureza! Você precisa usar o banheiro? O que eu faço? Oh! Quase esqueci que você tem seu próprio banheiro! Ninguém bebeu muito suco, hein? E tenho ótimas notícias! A Barbie vai ser mãe! Grito! Quero dar à Barbie uma barriguinha com esse bebê adorável! Tudo quentinho e aconchegante! Legal! E a estrela vai para... A Scarlet! Parabéns por dar à Barbie um bebê de verdade e não um monstro! Minha pobre Barbie está descalça! Eu falhei com você, Barbie! Espera! Uma esponja? Tive uma ideia brilhante! Vou desenhar um formato oval na esponja para poder recortar! Farei o mesmo em cores diferentes também! Em seguida, vou empilhar tudo como um sanduíche e adicionar uma alça por cima! Experimente os seus novos chinelos confortáveis! Uau! Ei, cuidado! E aí, eu pensei em um cocô! Provavelmente é só chocolate! Ai, não! E aí, co... Ainda bem que trouxe outros sapatos para você! Eles vêm com saltos de batom para que você sempre possa retocar seus lábios carnudos! Hora de passear! A Barbie amou seus sapatos novos! Isso, garota! Por ser tão determinada e criativa... Camila ganha a estrela! A batalha está ficando intensa, hein? A bolsa da Barbie estourou! Ai, meu Deus! Espero que não inunde tudo! Tira esse bebê daqui! Não posso levar você ao médico de verdade! Então eu vou fazer isso! Vamos fazer uma cesariana! Os pauzinhos vão servir! Aqui está seu bebê! Que fofinho! Vem cá, mocinho! Vamos te envolver em um lenço para deixar você aquecido! Ah, meu menininho! Eu estou tão animada pelo seu bebê! Espera! Você acabou de fazer xixi na minha mão? Você não poderia pelo menos ir ao banheiro? Não! Minha voz estourou! Acha que estou entrando em trabalho de parto! O que? Precisamos chamar uma ambulância! Socorro! A minha Barbie está prestes a dar à luz! Suba, boneca! Boa sorte! Eu sou o médico que vai te ajudar a dar à luz! Você está pronta? Três, dois, um... Empurra! Ah! Ela vai ficar bem! Um nascimento tranquilo e bem sucedido! Que neném fofinho! Ah! Meu bebê é rico como eu! Bom, a operação da Scarlett foi mais responsável e higiênica! Então, o prêmio é dela! Eca! Você tem sorte que ela precisa desesperadamente de um banho! Olha! Detergente líquido! Mas tem uma ideia melhor! Transformei a garrafa em uma mini banheira! E ainda por cima com diversão espumosa! Ah! Que relaxante! Férias! A Barbie está se preparando para deslizar para dentro da piscina! Você consegue! Vai! Pula! Pula! Olha a altura desse escorregador! E qual a profundidade dessa piscina? Acho que você precisa de um empurrãozinho! Ah! Que medo! Oh! Tem algo errado! Ah! Socorro! Eu não sei nadar! Alguém sofreu um acidente na piscina! Ah! Ai meu Deus! Uma boia! Eu consigo! Funcionou! Suba no flamingo e segure firme! Ufa! Finalmente a salvo! Essa foi por pouco! Então a estrela deve ir para... Camila! Eita! Ufa! Eita! 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 Obrigado.